No baile pernoite resumo novinha a OLX Então desapega, postei uma foto que o tio comentou Pisco e quis com a mente dela, procuro os garoto em qualquer evento Saímos ligeiro pra Amsterdã, sem essa laluco, pião e portato De estrangeiro eu tava de Tiguan, deixei no aguarde Fiz que quis, mexe muitas vezes com seu pensamento, dinheiro e prazer Jogo de risca, já era, fiz gol, no jogo tá dentro Boa sorte, vamos lá, sua vez, abro o tabuleiro Opção em mal, até esqueci que o jogo tá ganho Você é meu prêmio, medalha de ouro, a mais top do baile Mas não nem tem como ela se destaca Entre as mais outras, a favorita que me procura Cada balada pediu pra tirar uma selfie comigo E no outro dia tava no Instagram Entrei na mente dela, me seguiu pra Amsterdã Em Amsterdã, a viagem foi longa Que eu fui com os parceiros, torrando várias bombas E nessa turnê, eu vou te dizer que eu vi várias burguesas No bom de poder, eu vi várias burguesas No bom de poder, caralho, você é ruim Ó, 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 ó No baile pernoite, resumo novinha a relix Então desapega, postei uma foto que o tio comentou Fiz o que quis, com a mente dela Procuro os garoto em qualquer evento Saímos ligeiro pra Amsterdã Assim é só na louco, pião e portado De estrangeiro eu tava de Tiguan, deixei no aguarde Fiz o que quis, mexe muitas vezes com seu pensamento Dinheiro e prazer, jogo de risca Já era, fiz gol, no jogo tá dentro Boa sorte, vamos lá Sua vez, abro o tabuleiro Opção e mal, até esqueci que o jogo tá ganho Você é meu prêmio, medalha de ouro A mais top do baile, mano, nem tem como ela se destaca Entre as mais outras, a favorita Que me procura a cada balada Pediu pra tirar uma selfie comigo E no outro dia tava no Instagram Entrei na mente dela, me seguiu pra Amsterdã Em Amsterdã, a viagem foi longa Que eu fui com os parceiro, torrando várias bombas E nessa turnê, eu vou te dizer que eu vi várias burguesas Lubom de poder, eu vi várias burguesas Lubom de poder, caralho, DJ Ruivo DJ Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas Sob a rudeira, droga, DJ Ruivo é o cenômeno Obrigado.